A Justiça Divina A Justiça Divina Pro mundão eu sei que eu vou, de qualquer jeito eu sei que eu vou O tempo pra mim não parou, liberdade cantou, 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 cantou O risquinho nasce a flor, do sofrimento, regra, dor, o pesadelo acabou De volta pro mundão eu vou, eu vou, eu vou Peço a liberdade daquele que o juiz condenou Peço a liberdade daquele que o juiz condenou Quem pode julgar o criador Queria ver se fosse um filho teu Como chupou os parceiros meus, parceiros meus, parceiros meus, parceiros meus Pro mundão eu sei que eu vou, sei que eu vou, sei que eu vou Liberdade cantou, 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 cantou É só lançamento, se liga meu bom Tiago VL é o terror do espancadão Salve, salve família, aqui quem tá na voz Seu mesmo, MC Jornão E ó, eu tô fechadão com o Tiago VL Alô Tiago VL Pou